Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu queria basicamente abrir essas três encomendas que chegou aqui pra mim. São as primeiras três compras de 2024 que eu tô recebendo aqui, então são umas coisinhas bem interessantes assim, pelo menos pra quem acompanha o canal aí, pra quem tá sabendo aí de uma coisa que eu tô querendo fazer. Chegaram aqui duas peças importantíssimas pra dar continuidade a esse projeto. Então eu vou tá abrindo ela aqui, vou tá abrindo todas as três, né, e mostrando pra vocês. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre cada um, um vídeo mais específico, né, mais detalhado sobre cada uma dessas peças aqui. Mas aqui agora eu vou fazer como se fosse um mega unboxing. Não é um mega unboxing, né, porque não tem muita coisa aqui não. Mas vai ser um unboxing dessas três coisas, vou dar uma mostradinha pra vocês bem rápido, mais superficialmente, e pra vocês ficarem aí atualizados sobre o que a gente tá tendo aqui atualmente. Então vamos lá, partir pra primeira caixa que eu vou abrir, que vai ser qual? Tem essa daqui, essa daqui que é menorzinha, essa daqui que é maior. Vou começar pela média, essa daqui eu já sei o que que é. Todas eu já sei o que que é, assim, pelo menos eu acho, né. Vamos ver se eu vou acertar. Pois bem, acertei o que que eu achei que era esse daqui. É o mouse que eu comprei, ele vem numa caixa meio veinha, pra ser sincera, a caixa é só com alguns amassadinhos aqui. Mas nada de mais, vamos abrir essa caixa aqui também. Ah, eu entendi, ó. Vem outra caixa dentro da caixa que tava dentro das outras caixas. Pô, perfeito, hein. R1. Tá aí, achei que ele vinha naquela caixa feia, mas ele veio numa caixinha até que é bem bonitinha. Vamos então abrir ele aqui, né, pra ver como é que tá a situação do garoto. Caramba, vem até um baguizinho de anime aqui, velho, uma kawaizinha fofinha. Que que é isso, rapaz. Ensinando como é que eu usei, ó, escanear o QR Code pra mais informações, tá bom? Não preciso, muito obrigado. Tá aqui, aqui tem certificado de garantia. E aqui está o nosso cabo, que é um cabo USB-C, pra USB normal, né, pra quando entrar no PC. Vem aqui escrito VXE. É um cabo bem levinho, bem parecido com o do meu M800. Então, usando o mouse com o cabo, tenho certeza que não vai atrapalhar nada. E aqui está o mouse. Cara, ele parece ser bem leve, viu? A princípio aqui, pegando ele aqui. Tem aqui um saquinho. Caramba, que mouse leve, meu Deus. Muito mais leve que o meu M800. Muito mais leve mesmo, cara, não tem nem comparação. Tá fazendo um barulho já aí, hein, filho. Deve ser o dongle dele aqui, não sei. Abriu a tampinha. Tira o dongle dele por aqui mesmo. Tá, era o dongle mesmo que estava fazendo barulho. O mouse em si não faz barulho nenhum. É, o mouse parece estar bem interessante. Os cliques dele. Cara, parece um mouse bem interessante. Os feats dele aqui embaixo, não sei se eu estou louco, mas lembro bastante do G Pro. Então, eu acho que o do G Pro é assim. Ele tem essa parte aqui em cima. E aqui embaixo é desse jeito aqui mesmo. E, cara, ele é muito leve, viu? Eu achei muito leve mesmo. Então, deixa eu... Vamos ligar ele aqui pra ver. Opa, o sensor dele já acendeu a luzinha ali. Tem aqui, não sei nem o que que é isso. Ele não tem RGB, né? Então, não sei... Eu realmente não sei o que que é isso aqui, o que é esse botão. Mas, vamos ver o que o deslize dele do mouse pad. É, deslize até que bem. E é um mouse que eu achei ele bem bonitinho, viu? Ele tem uma pegada bem... Bem interessante. É o VXE R1 SE Plus. Então, acho que foi a primeira coisa do unboxing. Estamos finalizados. Em breve, vou trazer um vídeo específico somente sobre esse mouse. Ok? Vamos agora pra caixa mais grandona, né? Essa daqui eu já sei o que que é. E era o que eu tava mais esperando. Era o que eu tava mais ansioso pra receber logo. Vamos lá, então, né? Vai ser até difícil colocar ela na câmera, mas... Eu não entendi o porquê que todos eles vieram nesse saco preto, parecendo um saco de lixo. Mas, ok. Vamos finalizar aqui abrindo a parte principal. Tarararã! Cara, isso daqui era o que eu tava mais ansioso pra receber logo. Tá aqui a caixinha, chamado Metal Ficha, a marca, né? Vocês acham... Será que vocês já sabem o que que é isso aqui? Vamos abrir aqui, né, galera? Vou ter que tá rompendo o lacre aqui, né? O lacre não é o plastiquinho. Nossa, galera. Vou ser sincero. Esse aqui era o produto que eu mais tava esperando. E chegou muito rápido todas essas coisas pra mim, tá? Eu comprei eles ali pro dia 18 ou 19, mais ou menos, de fevereiro. E chegaram pra mim todos no dia 29. Então, nessa questão aí, o Correios realmente tá de parabéns. E o vendedor também, que enviaram bem rápido até. Tarararã! Tarararã! Ixi, vai tampar a visão de vocês. Vocês não vão ver ou vocês vão ver? Olha só quem tá aqui, meus nobres. Exatamente isso mesmo. Eu comprei uma fonte flex de 400 watts da Metal Ficha pra tá montando aquele meu mini PC que, cara, o projeto ainda tá de pé. Eu vou fazer isso. Pô, os vizinhos tão de brincadeira. Começaram a ouvir música 4 horas da tarde. Mas espero que não atrapalhe. Eu vou só finalizar essa gravação aqui. Eu vou só finalizar essa fonte aqui. Depois eu faço o vídeo do outro item que eu tenho pra receber quando eles desligarem a música. Mas vamos dar o foco aqui pra fontezinha de 400 watts que a gente acabou pegando aqui. Vamos ver aqui o que mais tem na caixa. Uh, aqui ó, todos os cabos. E veio aqui um cabo pra padrão americano ou chinês, eu não sei qual padrão que é esse daqui. Ou se é europeu. E também veio outro cabo aqui, dentro da caixa, que eu não sei pra qual padrão que é esse aqui. Eu acho que não é brasileiro. Pelo menos aqui na minha casa não tem nenhuma entrada que é dessa forma aqui. Então, vou acabar sofrendo aí em relação a isso. Mas eu tenho um cabo aqui, né? Então, esse aqui vai ser indiferente pra mim. Vamos jogar pra lá. E aqui está todos os cabos que a gente vai estar usando. Por essa fonte ser uma fonte modular, né? Então, ela não vem com nenhum cabo ali grudado nela. Isso é muito bom. Ainda mais pelo projeto que eu estou querendo fazer. Não pode ter cabo que não tem necessidade. Então, isso daqui, cara, vai ser perfeito. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Conector de oito pinos pra placa de vídeo. A minha é uma 1660. Futuramente, eu vou pegar uma 4060. A 4060 também só exige apenas um conector de oito pinos. Então, essa fonte aqui vai suprir tranquilamente. Aqui, a gente tem o EPS, né? Que é o cabo pra estar ligando na placa-mãe. Então, ele vem aqui com uma saída de oito pinos. Porque a minha placa-mãe precisa de uma entrada de oito pinos. E aqui, pra conectar na fonte, uma de quatro pinos. Aqui tem o 24 pinos, né? Que é engraçado que ele entra na fonte com 14 pinos e sai com 24. Então, tem essa questão aí, ó. Vai até com um buraco aqui, mas isso aqui, creio que seja normal. Eu não tô louco, eu tô louco. Passando aqui pro último cabo agora, que é um cabo pra Molex, né? Um cabo SATA, na verdade. Não pretendo utilizar esse aqui muito. Eu vou ter que utilizar no começo, porque eu vou acabar pegando... Vou acabar utilizando um SSD SATA e um HD também. Então, eu não sei nem se eu vou conseguir utilizar os dois no gabinete pequenininho. Que eu tô querendo pegar um gabinete da Metalfish também. Não sei se vai dar pra utilizar, mas, cara, independente, já tem o aqui, né? Deixa eu abrir essa fonte aqui, porque eu tô ansioso. Pera aí. Ok, aqui está a fonte agora, com o plástico fora, né? Aqui vocês podem ver que tem as entradas, né? Então, por exemplo, se eu for conectar o EPS aqui... Eu vou estar simplesmente conectando ele nesse vermelhinho aqui. Ele já vai entender corretamente, né? Que esse aqui é o EPS pra placa-mãe. Aí eu vou conectar aqui também o cabo de 14 pinos, né? Que, no caso, é o 24 pinos. Ele entra aqui. Ok, conectado. E aqui, o da placa de vídeo. Aqui eu não vou estar conectando aqui os SATA, né? Até porque não tem tanta necessidade. E é isso, cara. A fontezinha fica, basicamente, desse jeito aqui. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre essa fonte aqui, né? Porque, cara, esse tipo de conteúdo, esse tipo de fonte, pelo menos... Ainda mais fonte da China. E, principalmente, umas flex que, cara, praticamente ninguém tem interesse. Poucas pessoas, né? Um nicho bem específico. Eu vou estar fazendo um vídeo que é bom que, às vezes, se alguém do Brasil tiver alguma dúvida sobre essa fonte, já vai ter suprindo aqui com o meu vídeo. Infelizmente, não vou ter nenhum equipamento específico pra estar testando se a fonte é de ótima qualidade ou não. Isso aí seria mesmo só com o pessoal lá do Teclab. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir isso. Mas eu vou testá-lo aqui no meu PC. Vou colocar tudo pra estressar no máximo. Se ele explodir, eu vou servir de exemplo. Então é isso, galera. Vamos passar pro próximo item. Bom, pro último, na verdade, né? Primeiro não. Pro último item que a gente vai estar testando aqui. Que a gente vai estar testando, não. Que a gente vai estar abrindo aqui. É esse daqui, que eu já sei o que é, né? É um air cooler low profile. Então, vou estar abrindo aqui pra vocês verem. Eu tô dando spoiler, né? Eu tô abrindo antes de falar. Antes de mostrar. Foi mal aí, galera. Quem não gosta de spoiler. Eu vi um pessoal nos comentários desse anúncio aqui, pelo menos, falando que, às vezes, o air cooler chega amassado. Cara, eu espero que não seja o meu caso. Tá aqui. É uma caixa bem simples. Nada demais mesmo. Tem algumas coisas aqui. Ele é um TSR111 Black. Vamos lá, né? Vamos ver o bichão. Ok. Tem algumas conexões aqui, né? Algumas conexões não. Alguns parafusos que a gente precisa pra estar montando o air cooler no PC. Ô louco meu. Ô louco meu. Galera, espero que não esteja atrapalhando, tá? Essa música aí de fundo. Os vizinhos realmente decidiram ouvir música essa hora da tarde. Infelizmente, não tem o que eu fazer. Mas vamos dar foco aqui pro nosso air cooler low profile. Eu também vou estar testando ele aqui no canal, né? Deixa eu tirar esse aqui, ó. Deixa eu remover. Uh, perfeito, meu nobre. Nunca se esqueça de retirar esse plástico, porque senão o seu PC vai pegar fogo aí, malucão. Ok, velho. Caramba. Assim, não é o que eu queria, pra ser bem sincero. Eu ia pegar um outro. Tem essas hastes aqui pretas. Mas, infelizmente, não teve como. Esse aqui não é RGB, tá? Eu optei por pegar um que não fosse RGB, porque eu não queria mesmo um air cooler RGB. Então, esse aqui simplesmente tem só as pás brancas. Mas, cara, não faz diferença. Ele é pretinho aqui. Muito provavelmente, eu vou estar trocando esse cooler aqui por algum Noctua de 90mm. Então, vai acabar que isso aqui não vai fazer tanta diferença. Eu vou ter que gastar praticamente uns 250 reais em dois fãs na Noctua. Um de 40mm e outro de 90mm, né? Que vai ser pra colocar aqui. E o de 40mm é pra colocar na fonte. Então, cara, é isso aqui, né? Provavelmente eu vou até instalar esse air cooler aqui no meu PC já. Vou gravar um vídeo sobre ele. Então, porque o meu Ryzen 5 5600, cara, tá passando um sufoco danado nesse cooler que eu tô usando atualmente. Então, esse aqui eu espero que dê uma melhorada. Não espero que vá ser um milagre, mas eu espero que dê uma melhoradinha. Pelo menos segure o processador ali na casa dos 70 graus enquanto eu estiver jogando. Então, é isso, né? Pois bem, aqui estão todos os itens que a gente acabou comprando aí, né? Que eu acabei comprando aí pra tá fazendo alguns vídeos pra vocês. Espero realmente que vocês gostem do vídeo, né? Dos vídeos aí que vai estar saindo sobre essas peças aqui. E esses dois aqui foram mais realmente pra dar continuidade ao projeto que eu tô querendo. Agora só falta o gabinete. Então, assim, quando eu pego o gabinete, o projeto já vai estar finalizado. Eu vou só gravar um vídeo montando e mostrando pra vocês, né? Então, cara, espero que vocês estejam aqui pra assistir. Esse vídeo aqui desse mouse, eu quero muito fazer ele logo. Porque, cara, é um mouse que me custou muito barato. Eu quero ver se ele realmente é um mouse bom, se vale a pena. Porque por R$100, você tem um mouse que é muito leve. Um mouse que tem um sensor 3395. E que, cara, parece ser um mouse bem bonitinho, bem interessante. E parece ser um mouse bem responsivo, né? Espero que seja um mouse bem responsivo. É um mouse aí que eu vou ver se vale a pena, né? Pelo preço que ele custa. Mas, assim, se ele realmente entregar tudo que fala no anúncio, vale muito a pena. Porque esse mouse aqui me custou apenas R$100, cara. Então, assim, cara, é um preço absurdo e um preço muito bom. Então, logo, logo vai estar saindo um vídeo sobre esse mouse. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like aí e se inscrever no canal. Vai estar me ajudando bastante, me motivando muito a continuar os vídeos aqui. E é isso. Muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e tchau, tchau.